E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo é curiosidade sobre o meu país, que não quer dizer o Brasil. Deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Bora pro vídeo? 1. O Rio de Janeiro, tão bonito, já foi a capital de Portugal. Essa afirmação pode só era estrela, mas isso faz da cidade maravilhosa e a primeira e única capital europeia fora do continente europeu. 2. O Brasil possui a maior comunidade japonesa fora do Japão. Só não saber. 3. O Brasil é o segundo país do mundo em números de aeroporto, com 2.498, ficando atrás somente dos Estados Unidos. É pessoal, o Brasil tem bastante aeroportos. 4. Nos presídios brasileiros, a cada livro que os prisioneiros leem, eles diminuem a sua pena em 4 dias, mas deixa o limite de 12 livros por ano. Quem vai pra um presídio vai ter que ler a vida inteira um livro pra reduzir a pena. Vamos para a pergunta número 5. O Brasil é o maior produtor de café no mundo. É isso aí. Há 150 anos que o Brasil tem sido o maior produtor de café, mesmo que os outros países tenham aumentado as suas produções. Se no início do século XX o Brasil era responsável por 73% da produção do café, hoje esse número está na casa dos 35. Parabéns ao Brasil. Alguma coisa a gente é. E última pergunta. O Brasil é um dos poucos países no mundo que oferece a cirurgia para mudança de sexo de forma gratuita. Essa cirurgia pode ser feita no Sistema Único de Saúde, SUS, desde 2008. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!